É rapaziada, quem lembra desse carro aqui, mano, na moral, ó Ah não, dojão americano É mano, dojão americano, e hoje é assim que a gente vai começar o vídeo de Forza Horizon, mano, de hoje galera Mano, então já vai deixando o likezão aí pra ajudar, que o vídeo vai ser top, galera Mano, é, mano, esse carro aqui é muito de drift, qual foi? Facinho de fazer drift, velho Mó gritaria aqui da galera, e vamos jogar potência nesse carro, galera Pra gente fazer umas corridas com ele, galera Deixa eu entrar aqui no festival Mano, e o vídeo de hoje vai ser bem diferente, galera Porque eu vou gravar o meu volante aqui durante a corrida, vai ser top pra caramba Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, eu vou tá trazendo mais aí, mano Vamos dar uma turnada nesse dojão americano Que o bicho tá dojão americano, mas eu quero deixar ele mais bolado, fi Só bora Galera, eu não vou mexer muito nesse carro, mano Vou colocar aí umas coisas braba, mas nem tudo Nossa, por que que esse daqui piora o carro? O carburadorzão de corrida piora o carro, cara Eu vou deixar sem o carburador de corrida, então Vamos lá, mano, vamos dar uma mexida Vamos deixar o carro classe C mesmo Só que topo de linha, tá ligado? Vamos ver o ronco Tem que ter o ronco do dojão americano, mano Vamos trocar escapamento aqui, galera, ó Vamos botar o ronco mais bruto que der Vamos mexer nisso daqui também Mano, eu deixo esse carro brutão das ideias, véi Ó, e nem melhora muito o motor isso daqui que eu tô fazendo Então vai dar bom, vai dar pra mexer também no chão do carro, galera Que vai ser melhor pra gente ganhar umas corridas, né? Mano, não entendo, mas o carburador de corrida só faz o carro perder, véi Nem opo, não Bem, aqui no motor eu já coloquei quase tudo, mano Tá bom Vamos mexer um pouco no chão do carro agora Vamos botar um freio que essas barcas não tem freio, né, mano? Colocar um freio bom aqui, mano Suspensão Vou deixar original, eu acho, hein? Vamos botar uma suspensãozinha de rua, vai Facião Colocar também umas barras estabilizadoras Isso aqui eu vou colocar também, ó Reforço de saci Agora sim o carro tá bom E vamos ver, vamos ver o pneu, mano Vamos colocar um pneuzinho maneiro aqui Nossa, galera Vamos pular uma categoria com ele Porque, ó, se eu colocar o pneu mais churumelos aqui Que é o pneu de rua A categoria dele já vai pra B, tá ligado? E eu queria... Olha, se eu botar semi-sleak O bagulho vai pra A Não, não Não, não, não Vamos botar aqui um pneuzinho de rua E vamos topar ele na categoria B, mano Vamos deixar o carro bom de controlar Rodas Eu vou mexer nas rodas, com certeza Eu quero roda de muscle car, cara Tipo... Essa? Não sei Essa roda combina um pouco com muscle Essa aqui também, mano Eu vou botar essa aqui, hein Gostei Bora Ô, louco Dá pra colocar a roda mais pra fora aqui, hein Vamos tacar pra fora, fi Perfil do... Largura do pneu traseiro Vamos aumentar essa lapa aqui, mano É isso que vai me dar o controle do carro Vou botar grossão, fi Enorme de arrancada E agora o pneu da frente Só aumentar um teco aqui, ó Vou aumentar mais um pouco Ai, passou pra categoria A, mano Não quero passar pra categoria A Vou deixar esse médio aqui Vamos tentar deixar agora ele com... Topar essa categoria, mano Dele aí Só que eu vou ter que fazer um ajuste fino aqui, mano Ó Pra ele ganhar um ponto só Aí Consegui, galera Vamos colocar isso daqui, ó Que ele vai ganhar um pouquinho de arrancada E vai perder outros pontos E vai topar na categoria B É isso, mano Só bora, véi Bora comprar isso tudo daqui Instalar configuração Comprar Vamos ver se tá dojão americano Dá as ideias agora Esse carro, hein, rapaziada Se liga, galera Agora eu acho que tá bruto, ó Eita, poxa Pensei que tava desengatado Deixa eu desengatar aqui, ó Toma Vamos tentar dar uma volta com o carro Pra ver como é que ele tá Ele ainda sai de lado fácil, ó Eita, poxa Sai de lado demais, né Na verdade, galera Ele ficou bom pra controlar até, ó Ih Cuidado Da hora demais, fi Carrinho top Ó Tá louco, fi Dojão americano Vamos atrás de uma corrida aqui, mano Pra gente fazer com ele Que eu acho que o bagulho vai ser embaçado O bagulho vai ser louco, ó Tá bom de controlar o carro, hein Muito massa Marquei uma corrida aqui de circuito fechado, rapaziada E a gente vai lá, velho Deixa eu pegar aqui, ó Vamos olhar por dentro do carro Ó que massa, cara Tá massa demais esse carro aqui, fi Nossa, mano É o V8 Tão americano, parça E tá bom, mano Graças ao freio que eu coloquei o bagulho Ficou da hora, mano Ficou bom de controlar, tá ligado? Será que tem quinta marcha, rapaziada? Normalmente, mano Normalmente, mano Esses carros só tem até a quarta, né Eu não instalei nenhum kit de marcha Vamos ver aqui Tem não, galera Não tem quinta marcha, velho É a quarta infinita Ó como é que nós vamos fazer nas curvas, fi Saindo de ladinho Bonitinho Uh Aqui não deu, galera Aqui eu tava muito rápido Vamos lá, mano Quero só ver como é que vai ser a corrida com esse carro, velho Eu não vou conseguir controlar, não É, rapaziada Já tô com a câmera na cabeça É meio esquisito, mano Tá doido Vamos lá Vamos ver se vai ficar legal isso daí E se ficar legal, galera Fortalece deixando aquele like, hein, mano Só bora E se você for novo no canal, mano E curte esse estilo de vídeo Se inscreva também, mano Nossa, mas é bizarro correr com isso na cabeça, velho Na moral, ó Bora, rapaziada Bora botar o dojão pra cantar, hein Cantei a primeira marcha toda Nossa, é difícil dirigir assim, rapaziada Eu acho, né Vamos tentar Ô, o carro ficou bom de controlar, graças a Deus, velho Se ele ficasse soltando a traseira pra caramba Eu não ia conseguir dirigir Eu acho, né Ó, o freio tá bom Beleza Não conheço a pista Vou apanhar um pouco, hein, mano Um pouquinho de lado Sai mesmo Vai, fião Milagre de passagem Que o dojão quer passar, velho Aí, aqui dá pra passar uns caras Vamos Só bora Quarto lugar Circuitinho é top, mano Tranquilão Vamos passar o terceiro lugar agora, fi E é só umas com o cara aqui nessa corrida, hein Ô, ficou massa o acerto que eu fiz no carro, galera Daquele jeitão Toma, fi Ai, meu Deus Os caras brecou pra caramba, mano Fiquei com medo Vamos lá Segura Caraca, mano Tá tensa Carro querendo soltar a traseira Mas tá muito bom de controlar Mesmo assim, cara Vamos passar esses caras, velho Toma Alcancei, hein Sai da frente Que o Felipe tá passando Toma Quarta marcha É nosso, galera Primeira posição Só bora Segura Cara, eu acho que esse é o V8 mais fácil de controlar, velho Eu coloquei uma jamanta de pneu atrás E ele não tá, tipo, escorregando muito, tá ligado Só bora Uh, vou bater Vou nada É isso, galera Ganhamos, fi Já era Mano, muito bom esse carro, galera Vou fazer até outra corrida com ele Na moral Coloquei todo mundo no chinelo, mano Na moral Ó Tá meio tenso esse negócio de gravar assim, mano Ó, tá quase caindo no meu olho O celular é muito pesado pra ficar na cabeça Isso é louco Ganhamos uma corrida com o nosso dojão americano, galera E eu vou pra outro bagulhinho, na moral Novo capítulo da aventura Olá, Felipe Horizon É louco É hora da aventura Tô liberando muita coisa, cara Deixa eu liberar isso daqui É o lugar perfeito pro posto de corridas de cross country Eu nem gosto de cross country Tá louco Você, Alex, Ramiro e todos os fãs me mandando mensagens pra perguntar quando o Horizon Barra vai abrir Ótimas notícias Vou dizer a todos Muito em breve Tudo bem? Galera Agora pra Encerrar Com chave de ouro Vamos fazer uma arrancada, né galera Vamos fazer uma arrancada aí com o nosso V8 Só bora Vamos dirigir um pouco aí, né mano Com esse esquema da câmera na testa Enquanto os caras falam comigo aqui Uh Quase batir Ó o Fusquinha, véi 200 metros Curva à direita 2 metros Curva à esquerda Nós tenta fazer um pouco de drift com o oitão Eita, agora entramos na terra Aqui vai ficar meio embaçado Curva à esquerda Em 200 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Beleza, rapaziada Tamo chegando aqui, mano Chegamos daquela maneirinha Fazendo fumaça Top demais Esse carro tá, mano Na moral Cada carro que eu construo aqui no Forza Eu gosto mais, véi Não é possível Vamos lá, mano Corrida de arrancada A gente pode usar nosso dojão americano? Pode Agora Ele não tá tão preparado pra arrancada Ele tem gripe Ele agarra bem na pista Mas ele ainda canta muito o pneu Será que vai dar bom, galera? Aí eu já não sei, hein? Vamos ver como é que funciona isso daí Ó, é eu mais outro Muscle Car, véi Ah, não Tem vários competidores Meu Deus Perdi, véi Nossa, é Cheio de gente Ah, não Queria tá dentro do carro Ô, dá tempo de passar os malucos Tomaram, fi Cheguei na velocidade máxima, hein? Vamos dar uma olhada aqui Ganhamos Tem nem como Toma Caraca, mano Muito fácil Teve nem graça isso daí, véi Eu ainda deixei Dei vantagem pros caras Ah, pode ir Que eu tô Que eu vou atrás, tá ligado? Ó lá, mano Que isso É, rapaziada O que que vocês acharam aí Do nosso Dodge Challenger RT, mano? 1970, galera Dojão americano do Veloz Furiosos 2 Mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou encerrando o vídeo por aqui Pra ele não ficar muito longo Se gostou Deixa o likezão aí Que ajuda demais, mano E se você for novo no canal E tiver curtido Se inscreva pra mais vídeos Não esqueça de ativar também o sininho Para as notificações E mano Avisa aí nos comentários Se vocês querem mais vídeos de carro Nesse estilo Com a câmera na cabeça É isto E até a próxima, rapaziada